Oi, galera. Am I speaking English? O que está acontecendo? Estou falando em espanhol? E tenho a voz de uma mulher? Estou confuso. O francês? Por quê? Mas que coisa! Ah, sim. Agora sempre falo italiano. O que está acontecendo? Agora sim em português. É muito melhor quando a gente entende o idioma, não é mesmo? Isso acontece também com o teclado do seu notebook. Para que funcione corretamente, tem que estar no idioma correto. Se você não sabe alterar a configuração do seu teclado, esse vídeo é para você. Olá, pessoal. Beleza? O meu nome é Soren e hoje eu vou ensinar para vocês como trocar a linguagem ou layout do seu teclado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para quando tiver vídeos novos, você ser notificado. Nós da Bringit temos soluções para problemas com o seu notebook. Aprender a fazer a configuração da linguagem do seu teclado é muito importante para quando você faz a troca do seu teclado por outro de outro idioma. Por exemplo, você tem um teclado português Brasil e faz a compra por um inglês internacional. Neste caso, você tem que configurar as teclas para elas não ficarem trocadas no teclado. E essa configuração, você faz no sistema operacional do seu notebook. Caso você não saiba a diferença da linguagem do teclado, clique no izinho que aparece aqui em cima que vai ter um vídeo explicando para você. Caso não apareça o izinho aqui em cima, vamos deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Beleza? Caso o seu notebook não tenha sido adquirido no Brasil, ele não vai estar na linguagem português Brasil, que no caso é a BNT2, e sim vai estar em inglês internacional. Mas é possível fazer essa conversão. Basta se atentar à moldura do teclado. Caso você não saiba o que é a moldura do teclado, entre nesse vídeo que a gente explica para você certinho. Agora, vamos alterar a configuração no Windows 10. Mas o passo a passo pode ser semelhante a qualquer outra versão do Windows. Confira. Clique no botão iniciar e aqui no canto esquerdo em configurações. Na página de configurações, selecione hora e idioma e aqui no canto esquerdo, região e idioma. Repare que o único idioma presente no notebook é o português Brasil. Porém, eu estou utilizando um teclado inglês internacional no momento. Isso significa que eu preciso selecionar essa opção para que não tenha erro durante o uso. Então eu clico em adicionar o idioma. Eu posso tanto pesquisar o idioma que eu desejo ou escrever. Clico aqui na opção e por padrão, vamos utilizar o inglês Estados Unidos, que é o comum dos notebooks aqui no Brasil, adicionado ao idioma. Porém, o padrão ainda está português Brasil. Eu preciso trocar padrão para inglês Estados Unidos, para que toda vez que eu inicio o meu notebook, ele já esteja com essa linguagem. Eu posso remover a opção português Brasil, mas o mais importante é que o idioma escolhido fique como padrão. Nesse caso, ainda não foi alterado o notebook porque ele não foi reiniciado. Mas já para habilitar a opção escolhida, basta voltar para a área de trabalho. É que aqui no canto, do lado do relógio, tem a opção de linguagem. Aqui está português Brasil ainda. Altere para inglês internacional e pronto. Agora o notebook está com a linguagem correta e não terá erro durante o uso do teclado. É isso aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? Se ficou, basta deixar um comentário que o nosso time de especialistas terá o maior prazer em te ajudar. Lembramos que a Brinkt é especialista em teclados para notebook. Se precisar adquiri-lo, entre em contato conosco via site que teremos o maior prazer em te ajudar. Até a próxima! Derramou líquido no teclado e não sabe o que fazer? Clique aqui neste vídeo. Se você está utilizando uma versão do YouTube que não aparece nada aqui do meu lado, vamos deixar esse mesmo link na descrição. e não esqueça de deixar o link na descrição.